Então o modelo de periodização, meu povo, deve estar de acordo sempre com o objetivo do praticante. Esses modelos que eu apresentei, que eu preparei para vocês aqui com muito carinho, é com a intenção de abrir a cabeça de vocês e trazer novas propostas e discussões importantes, as quais inclusive vocês estão fazendo bastante aí. Sempre observar a frequência, porque a frequência semanal do aluno, ela está diretamente relacionada com os estímulos nas musculaturas. Organizar muito bem aquilo que é condizente com o que nós esperamos como objetivo principal do aluno. Se você tiver condições de fazer com que o seu aluno treine, por exemplo, 4, 5, 6 vezes na semana, muito bem. Se ele só conseguir treinar 3 vezes, tudo bem também. Não é porque a pessoa tem 6 vezes por semana, que significa que ela vai ter um rendimento melhor que quem tem na 4. Isso é muito relativo. Muito, porque 6 vezes eu tenho, claro, mais estímulos, então eu tenho que dosar melhor o exercício, eu tenho que fragmentar melhor, eu tenho que cuidar um pouco mais com exercícios que estimulam falha, eu tenho que organizar muito bem isso, usar estrategicamente. Então, bastante atenção com isso, não é porque 6 vezes é melhor que 3. Calma, o rendimento de uma pessoa com 3 vezes por semana pode ser muito bom também. Por isso que a periodização é importante, porque justamente você consegue fazer esses pequenos ajustes. Prática agora, tá? Inclusive, esse modelo aqui, ele é um modelo real. Como que vamos amarrar tudo o que a gente aprendeu aqui? Tudo, desde o comecinho, tudo. Agora vamos ver na prática mesmo, uma periodização minha mesmo. Uma pessoa que treina, pode treinar 6 vezes por semana, tem essa disponibilidade. Então, vamos lá, com raciocínio e com muita calminha, tá? Para você entender que periodização dá de botar na prática e muito bem botar. Então, vamos lá. Semana 1, segunda, terça, quarta folga. Quinta, sexta, sábado folga. Não me interessa se a pessoa pode treinar 6 vezes. Eu periodizei, ó, você vai vir 4 vezes. Como que vai funcionar? São 3 séries de 10 a 12. 12 séries para cada grupamento muscular. 12 séries para cada grupamento muscular. Full body, 3 séries por exercício, beleza? 6 exercícios. Então, vamos supor aqui, aqui, aqui e aqui, eu vou ter exercícios para todos os grupamentos musculares. Cada grupamento muscular vai ter 3 séries. Se cada grupamento muscular vai ter 3 séries em cada treino, 3 vezes 4, 12. 12 séries por grupamento muscular. Concorda com a literatura da semana 1 que eu mostrei lá no slidezinho no começo? 10 a 12 séries por grupamento muscular. PSE, 7 a 9, sem falha. Então, eu vou trabalhar. Próxima falha com esse aluno 4 vezes por semana, promovendo aí 2 dias de descanso. Semana 2. Aqui, ó, 4 séries, 10 a 12. 3 séries, 10 a 12. 4 séries, 3 séries, 4 séries. O que aconteceu aqui, ó? Segunda, quarta e sexta, 4 séries. Terça e quinta, 3 séries. Sábado folga. Então, o que aconteceu aqui? Aumentei a frequência semanal do aluno para 5 vezes na semana e fiz um ajuste no volume de treino. 18 séries por grupamento muscular. Full body, 3 a 4 séries por exercício. Todos os dias vai ter as musculaturas sendo estimuladas. Aqui, por exemplo, 4, 1, 3, 7, 11, 14, 18. Combina com a literatura? Semana 2. Não lembra da semana 2? 15 a 18 séries por grupamento muscular? Fechou. Tá aí, na prática. O que vai acontecer com a intensidade? Sai daquele 7. Então, em nenhum momento o aluno vai fazer com menos de 2 na reserva e ainda sem falha. Então, progressão do volume de treino, semana 1, semana 2. Aí vem dizer que periodização é fácil? Aí vem dizer que periodização qualquer um faz? Faz não, meu amigo. Me desculpe. Todo respeito. Quem faz é profissional ninja que faz isso aqui. Saindo da semana 2 e vamos para a semana 3. Agora vai treinar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. 3 a 4 séries por grupamento muscular. Só que agora eu vou fazer um ABC. Nesse caso aqui, o que eu dividi para o meu aluno? Peito e bíceps, costas e tríceps, ou seja, um treino só puxa, o outro só empurra. E membros inferiores e deltoide, o ombro. Muito bem. 20 séries por grupamento muscular. Então, ao longo da semana, eu vou ter a musculatura sendo estimulada duas vezes. 3 exercícios por grupamento muscular. Vamos supor que no treino A eu tenha 3 exercícios para peito. Vamos lá. Treino A. 3 exercícios para peito. Eu tenho o supino, o crucifixo e o crossover. Aí eu faço 4 de supino, 3 de crucifixo e 3 de cross. Quanto deu? 10 séries. Deu 10. 4 mais 3 mais 3, 10. Isso no A. Peitoral. Aí quando chegar na quinta-feira que eu vou repetir esse treino, eu faço de novo. 4 de supino, 3 de crucifixo e 3 de cross. Dá 10 também. 10 mais 10, 20. Combina com a literatura na semana 3, 20 séries? Combina. Está de acordo com a literatura? Uma faixa de séries que pode chegar até 20 séries por grupamento muscular. Tudo na prática. Está vendo? Continua sem falha? Continua sem falha. Segura um pouco agora aqui a intensidade, porque ele vai aumentar a frequência. Veio de 5 vezes para 6 vezes. Então, eu tirei um pouquinho o pé na intensidade e mantive o máximo até uma repetição de reserva. Agora, na semana 4, eu aumentei o volume de treino para 24 séries, causar um overreaching. 24 séries por grupamento muscular. ABC, 3 a 4 séries por exercício. 3 a 4 exercícios por grupamento muscular. Então, aqui eu aumentei a possibilidade de ter exercícios para aumentar o volume de treino. E agora aqui eu vou trabalhar alguns com falha. Vou pegar um drop set com falha. Vou pegar um rest pause, um cluster set. Vou pegar algum método que seja um pouco mais voltado para essa premissa de falha. Escolher exercícios muito bem selecionados para poder estimular esse meu aluno de forma correta. Aí entrou nessa parte 24 séries por grupamento muscular. Então, observe que o volume está aumentando. Eu estou conseguindo fazer esse ajuste aí nas estimulações dos grupamentos musculares. Na semana 5, olha na semana 5. Eu cheguei para o meu aluno e disse o seguinte, semana 5 você vai vir só 3 vezes por semana. Só 3 dias na semana. Segunda, quarta, sexta, terça, quinta e sábado você vai descansar. Quando você treinar, você vai fazer 10 séries por grupamento muscular. Um full body. 3 a 4 séries por exercício. 3 exercícios por grupamento muscular. E sem falha, regenerativo. Mas lembra que na semana 4 foi uma paladinha, né? Semana 4 foi uma paladinha. Semana 4 teve falha. Então, galera, quando chegar nessa semana aqui, ele vai estar super compensando. Dá semana 4. Aí que é bom fazer teste. Ele veio de 24 séries. Foi para 10. Agora eu vou aumentar um pouquinho o volume, beleza? Para aproveitar a supercompensação. Aumentei a frequência semanal comparado à regeneração. E mantive a qualidade do exercício também. Um volume é bem tranquilo. 12 a 14. Só que eu quero ainda alguns na falha. Eu quero aproveitar aquela supercompensação. Se você pensar pela linha de raciocínio fisiológica da supercompensação, aqui ele vai estar com um pico de potência. É a hora de falhar. É a hora de falhar o indivíduo. Essa é a hora. Essa é a hora. E falhar bem. Com 12, com 13 repetições. Consistência de contração. Só que o volume executado por grupamento muscular é tranquilo. É 15. Então você joga, você manipula com a intensidade e com o volume. Isso é periodização. Isso é periodização. Sem contar que aqui dentro tem os métodos de treino. Sem contar que aqui dentro tem a velocidade da ação muscular. Tem a complexidade do exercício. Tem uma série de coisas. E na semana 7 e na semana 8, que são as duas semanas finais da proposta, 18 séries por grupamento muscular. Aqui um ABC, 3 séries por exercício. 3 exercícios por grupamento muscular. 3 exercícios com 3 séries dá 9. Dobrado dá 18. Então se eu fizer 9 séries por um grupamento no treino A, e eu vou repetir na quinta, faço mais 9, dá 18. Dobrou. E aqui, fugindo da falha. Então eu reduzi um pouco a intensidade da percepção, no caso, para poder adequar o volume. Então eu aumentei o volume de treino. Sempre jogando com volume e intensidade. Na semana 8, aqui o que aconteceu? Aumentei o volume e proposta de falha. São apenas 8 semanas. Agora eu quero voltar na semana 1. Olha só. 12 séries, 18 séries. A gente chegou até lá no final, que foram 21 séries. Então está de acordo com aquelas bolinhas que eu mostrei para vocês no começo. Olha. Olha que lindo, maravilhoso. Tudo que eu mostrei ali na prática está de acordo com essa recomendação da literatura. Uma das recomendações e várias. 10 a 12, 15 a 18, 18 a 20, 20 a 25, 10, 15 a 25. Eu segui esse programinha, exatamente esse programinha aí, de acordo com a realidade do meu aluno. Muito bem. Agora, meu povo lindo, vamos voltar lá nos modelinhos de periodização. 10 a 12, 10 a 12. 3 e 4, 8 a 10, 8 a 10. Então eu aumentei a intensidade, reduzi o volume. Em repetições, intensidade. Então eu mantive linear até aqui. Perfeito? Regenerou. Aí entrou semana 6, 12 e 14. E depois na 7 e na 8, o que eu fiz? Piramidal. Que tipo de modelo de periodização é essa? Combinada. Porque eu combinei linear com piramidal nas duas últimas semanas. Para não finalizar, existem diversas estratégias para otimizar os resultados do seu aluno. Promover longevidade de prática. Manter seu aluno sempre motivado, desafiado. Sempre mantendo aquele sangue nos olhos que a gente fala na argilha. Sempre manter motivado, com fome de treinar. Isso é muito importante. Quanto mais motivada a pessoa estiver, mais interessante é. Mas não confunde motivação com loucura. Motivado no sentido realmente de se desafiar. Sempre procurar ser uma pessoa melhor. E nós, como profissionais de saúde, a gente tem que promover saúde. E uma dessas formas de promover saúde é pelo meio do desafio, da motivação. Isso é muito importante. Então o exercício físico vai muito além simplesmente de um movimento humano. Ele vai, claro, sempre de acordo com uma diversidade que a pessoa tem, se desafiar. A obesidade, por exemplo, é uma grande adversidade. Tem pessoas que sofrem muito com isso. E a partir do momento que fazem exercícios físicos, acabam conseguindo se desafiar e ir para frente. E se tornar pessoas que estão mais contentes com aquilo que se desejam. Importante que sempre a gente se atenha aos objetivos do seu aluno. Então respeite o objetivo do seu aluno. O que o aluno disser para você. Respeite, ouça, seja paciente. O mundo não está fácil. O mundo está difícil. Então a gente precisa ter muita cautela, muito cuidado. Eu aprendi muito nos próprios erros. Hoje tento ser uma pessoa melhor. Não sou ainda perto do que eu quero ser. Mas a gente está sempre progredindo. Então uma das coisas que eu melhorei muito como profissional é ouvir as pessoas. Ouça as pessoas. Atenda as pessoas. Escute as suas dificuldades. E use o exercício, que é a nossa ferramenta, para tentar ajudar a vida dessa pessoa. Então sempre é importante você estar arrumando os métodos de treinamento. Arrumando as avaliações periodicamente, que é muito importante. Então saiba fazer isso de uma forma muito inteligente. Beleza, povo? Pessoal, fui, tá? Grande abraço. Fiquem bem. Fiquem bem.